Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafax Milk aqui. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a segunda parte do teste do surfista prateado com o triage do Basil. Finalmente consegui deixar ele nível 80 e equipei um CTP da Autoridade Poderoso. Vamos fazer testes no PvP, na Batalha Temporal, na Batalha de Outro Mundo. E eu também vou dar a minha opinião final e geral sobre o personagem. Por isso eu vou humildemente pedir pra vocês deixam o like no vídeo e se inscrevam no canal pra mais conteúdo, beleza? Bem, deixa eu mostrar aqui como que ficou ele aí nível 80, né? Tá com 88k de ataque ali, né? Só a chance de Cristo que não tá no máximo, mas tá bom. Equipei nele 4 bênçãos de Odin. As habilidades, eu não subi pro nível 10, tá? Isso daqui vai um ouro do caramba, né? Mas não iria fazer assim muita, muita diferença pra ele não, tá bom? Então, o tipo continuou no 5, o ISO aqui tudo vermelho, continua o mesmo ISO, tá? O Hulk Furioso, não tem o artefato dele ainda, né? Quem sabe eu pego mais pra frente. E um CTP poderoso da Autoridade. Agora, em relação aos CTPs pra equipar nele, o ideal, né? Quem puder e tiver condições, é um conquista poderoso. Por que desse CTP aí, né? Porque quando você proca ele, ele vem aí a imunidade a refletir, entendeu? Então, você não toma dano de refletir. Então, dá pra ver o porquê que ele é bom, né? Você vai estar enfrentando outro surfista e não vai tomar o próprio dano aí, né? Na sequência, o ideal é uma Autoridade poderosa. É muito bom em CTPs. Se não tiver Autoridade, equipa um ovo também poderoso. Aí, se não tiver um ovo poderoso, equipa aí um regeneração poderoso também. Aí, se não tiver nenhum desses CTPs que eu falei até agora, equipa um Ganância aí, beleza? E se for equipar algum obelisco nele por enquanto, equipa algum obelisco de tipo, vai, invencibilidade aí, tá? Com algum status fixo aí de defesa, tipo HP ou defesa total. Vamos começar os testes aí na Batalha Temporal com um time que vai bufar muito bem o surfista, né? Eu já expliquei esse time aqui no meu outro vídeo. Mas, basicamente, o time aqui se resume em bufar as defesas aqui do nosso amigão surfistão aqui com o Colossus. E também aqui o Agente Venom, ele tem um buff aqui no traje. Ele vai reduzir o dano em cadeia recebido e aumentar o dano em cadeia causado aí. Sem contar que o artefato dele também vai aumentar o dano causado aí do surfistão. Para o primeiro teste, eu vou querer mostrar um detalhe aí a respeito do surfista, que é o auto-jogo, o auto-play aí. Olha, gente. Jogar BT aí, Batalha Temporal, agora, por causa do refletir do surfista no automático, tá quase impossível. Tipo assim, é comum o surfista tirar uma vida ou outra do oponente, mas, eventualmente, aí ele vai se auto-GG, gente. Olha aí, ó. Ele, tipo, usou A4 ali e... Você entendeu? Então, ó, jogar no automático aí com surfistão é fora de cogitação. Agora, eu vou jogar contra o mesmo time, só que no manual, tá bom? Eu vou baitar uns golpes aqui com os outros personagens, mas eu quero que vocês vejam que, tipo assim, jogar agora BT, gente, é tipo... Tem que... Tem que ser meio doido, tá? Vou jogar BT agora, tem que ser meio doido, gente. Tem que ficar trocando de personagem, né? Tem que fazer uns esqueminha doida aí, porque senão você vai de base, não tem jeito. Ó, aqui eu vou tancar essa do Adam. Mas, ó, eu vou trocar aqui por... A gente Venom, pra não morrer pro Miranha. Entendeu? E aqui também, ó, vou usar A4 e A3. Entendeu? A4 pra ficar hitando e A3 pra fazer o counter. Então, pra jogar PVP agora, gente, tem que ficar trocando de personagem, senão vocês não ganham. Novamente, aí eu vou jogar no manual aí e abusar do sistema de troca de personagem, tá bom? Vamos lá. E aí, consegui uma vida aqui, né? Esperar o counter do surfista inimigo, agora eu vou usar A3. Tem que desabilitar ali as animações. Ó, vamos trocar aqui. Estão ligados como que é, né, gente? O Adam e vocês estão ligados como que é, né? Novamente, eu vou fazer o troca-troca aqui. E tem que... Você tem que abusar, gente. Se vocês não abusar desse sistema aí, vocês morrem, tá? Aqui, usar A5 contra a anciã. Aproveitar o... Os iFrames, né? Então, é assim a gameplay com ele, gente. No manual. Vamos jogar mais uma aí no manual, tá? Novamente, aí baitar, né? Um pouquinho ali, alguns golpes do surfista inimigo, né? Eu vou usar o counter em mim. Só que não tem efeito que eu não tô atacando. Agora eu vou usar A3. Vamos lá. Vai conseguir. Vamos ver se consigo matar a Jean na probabilidade dela. Vou fazer um esqueminha aqui. Eu vou trocar agora de personagem. Porque, geralmente, aí... A gente não tem vida o suficiente, tá ligado? Agora, de novo, vou trocar, ó. Tem que ser, tipo, meio que ligeiro, gente. Senão, vocês não ganham PVP mais não, tá? Infelizmente. Agora aqui eu vou ter que tancar. Aí, ó. Boa. Eu nem vi quem se inscreveu ali, tá? Mas, valeu. Lembrando que o surfistão, ele é muito bom aí, gente. Contra as Jean Grey inimigas aí, né? Então, ó. Tem que aproveitar desse fato aí também, tá? Olha. Surfista T4 ali me pegou, mano. É, ó. É, jogar contra personagem T4 tá osso, né? Se bem que esse cara aqui deve ser tunado. Então, gente, ó. Nem o surfistão aí, tipo, é garantido de vitória, tá? Agora, gente, eu vou usar um time que eu costumo usar normalmente aí na batalha temporal, fazendo troca-troca. É uma gameplay aí que eu tenho mais, que eu uso mais, tá ligado? O meu Adam aqui tá totalmente tunado, né? Eu não tenho coleção parceria aqui, mas ele tá bem tunadinho, né? Tô aqui com... Eu tenho o artefato dele, o CTP reforjado aí, né? A minha Jean Grey também, cheia de bênção, né? O artefato dela, a CTP brilhante da ganância, né? E o nosso amigão surfista vai continuar do mesmo jeito. Mas aqui vai simular, tipo, uma batalha mais... É como que eu costumo usar na batalha temporal de verdade. Vou tentar usar aí os mesmos times que eu já joguei contra aí, tá? Ó, normalmente eu começo com o Adam e eu tanco aí os primeiros golpes do surfista inimigo, tá? Eu consigo tancar. Se você não atacar, você consegue tancar aí os primeiros golpes, tá? E depois aí você mata com a 2, beleza? Agora eu vou trocar aqui pro meu surfista, usar o refletir aí. Agora eu troco de novo. Baito pra Jean Grey e consigo aí derrotar o Adam, entendeu? Então é sempre abusando do troca-troca, gente. Vocês nunca vão conseguir ganhar atacando, sabe? Sem parar. Acabou o tempo disso, né? Antigamente dava pra fazer isso com o Sentry. Agora não dá mais. Novamente aí eu vou simular, né? Vamos lá. Aqui eu vou trocar pro surfistão pra refletir um pouco o dano, tá ligado? Aí consegui pegar. Só que eu não vou atacar o Adam agora não. Vou trocar, ó. Vocês viram que eu troco? Tem um momento certo de trocar de personagem, tá ligado? E contra o surfista inimigo é esperar o counter dele e com a Jean Grey usar a 4 e a 3, tá? A 4 e a 3. Vamos usar a 5 aqui. Eu acho que a minha Jean Grey vai de base, mas tá bom. Consegui trocar o artefato do Wolverine ali, né? Deixar o iframe da S5 do Adam. Então é assim a gameplay que eu costumo, é assim que eu costumo jogar normalmente em Batalha Temporal. Vamos repetir aqui os times, né? Vamos lá. Eu vou tancar aqui o surfista inimigo, os A2 do Adam, né? Vocês devem se perguntar por que eu consigo matar o surfista com o meu Adam, né? É por causa do seguinte, ó. Eu fiz errado ali. Era pra eu ter trocado pro meu surfista ali, né? Vamos agora fazer agora. Por que eu consigo matar com o meu Adam, né? Vou usar o counter aqui e acabar com isso. É porque é assim. O CTP da energia, ele é como se fosse uma granada na mão do Adam. Você usa A2, A2 tem muito dano. Então, troca o CTP da energia. Se tiver com a reforja ali de aumento de perfuração, troca a perfuração também. Ou com a reforja de aumento de ataque. Troca todo aquele dano ali, tudo de uma vez, no counter do Adam. Então, você tira tanta vida dele que não dá pro surfista refletir. Então, é basicamente assim que se resume o Adam Warlock aí, né? Tipo, a interação dele com o refletir. Se eu não me engano, contra esse time aqui eu perdi, né? Vou jogar contra ele de novo aí. Vou tancar o counter do... Olha, esse surfista aqui deve estar atunado, gente. Pra eu não conseguir derrotar ele assim, né? Ele deve estar muito tunado. Vou usar A4 aqui da Jean. Consegui, né? Agora vou trocar de novo aqui. É sempre um troca-troca, gente, de personagem, tá? Não tem jeito. A Jean geralmente se mata aí na A2, né? Geralmente se mata na A2, né? Vou usar o counter aqui. É isso aí, ó. Consegui derrotar fazendo... É, trocando de time, gente. Eu acho que já se foi o tempo aí, tipo, de um personagem só solar na BT. Não dá mais, mano. Talvez aí algum surfista com conquista brilhante e uma percepção brilhante aí no Colossus. Talvez um artefato aí, seis estrelas do surfistão também. Com umas cartas extremamente tunadas aí. Consiga fazer isso tipo um solo, solo mesmo, né? Mas pro jogador médio aí do Marvel Tear Fight tem que ficar abusando da troca de personagem. Agora vamos pra gameplay na Batalha de Outro Mundo. Aqui o meu time, eu montei ele com o surfistão e a Madalena, né? Meus principais soladores por último, tá bom? Porque eu quero que eles entrem no campo de batalha e consigam usar o counter. Consiga usar aí o refletir, né? De forma mais ativa. Por exemplo, já vai chegar no campo de batalha, já vai ter um dano aí. Meu surfistão aí já vai refletindo, né? Aqui tá errado aqui os buffs. Eu vou modificar aqui, né? Eu vou deixar aqui o de ignorar dano recebido na Madalena. Aqui eu vou remover aqui, vou trocar na realidade. O de meio que como se fosse uma acumulação de dano recebido aqui pro surfistão. Pra aumentar o ataque dele. Porque quanto mais ataque ele tiver aí melhor o refletir, né? O de penalidade aqui dá pra deixar mesmo no... Aumento de penalidade dá pra deixar no conflito. E o de silêncio aí também dá pra deixar ali no agente Venom. E o nosso amigão ali, o Carniça, eu coloquei ali o de remover as penalidades, né? Tipo, ele vai remover o remover debuff do alvo aí, né? Já que ele tem um artefato de invencibilidade, eu vou conseguir aplicar esse debuff no alvo. E vamos ver se vai funcionar essa minha estratégia aí. Lembrando que é tudo no automático, tá gente? E agora apareceu minha tropinha aí, né? Agora apareceu minha tropinha aí danuda, né? Aí. Isso por conta agora do meu surfista. Já levou uma vida do meu surfista, hein? Vamos ver. Vai, minha filha. Olha. Aê, ó. Boa. Consegui levar aí com o meu surfistão. Deu pra ver ali bem a gameplay dele aí, né? Ele é muito bom, gente. Eu tenho notado um sucesso melhor aí colocando o surfista por último, tá bom? Vamos aí enfrentar um time que é o oposto do meu. Ele colocou os principais causadores de dano logo na frente. Aí vamos fazer o inverso, né? Vamos ver como é que se sai aí. Vai dar certo, né? O meu carniça foi de base. O surfistão está levando o time inimigo. E agora só falta derrotar o carniça. Caramba, ele recuperou uma vida do caramba ali. Vocês viram, gente? E a segunda vida do surfista inimigo, né? Agora é só o carniça. Aí, ó. A dupla aí, né? A dupla dinâmica. Madalena, surfistão aí, solano novamente. Time inimigo. Vou jogar contra esse time aqui porque tem um miranha no time inimigo. Eu quero ver como é que eu vou sair contra o miranha, né? Ou ele vai me detonar porque ele tem dano aumentado aí contra vilão, né? Ou eu vou detonar ele. Ele está por último, ó. Ele é aquele famoso miranha-granada, né? Vamos ver aí se vai dar bom, né? Vai conseguir trocar o artefato do carniça inimigo. Isso é uma boa, né? Trocou o artefato da minha Madalena ali, né? Isso não é muito bom, não. Agora o meu surfista contra tudo e todos, né? Vai. Ó, trocou o counter dela ali. E eu estou vivo ainda, né? Ah, moleque. Ó, eu acho legal, eu acho mais legal, gente, colocar por último aí, né? Geralmente eu faço isso com o Adam também. Quando ele não está banido, eu coloco o Adam por último. Novamente aí a batalha de outro mundo tudo no automático, né? Só que eu gosto mais de batalha de outro mundo porque eu vejo que não tem vantagem de, é como que se diz, de tempo de recarga para o oponente aqui, né? Na batalha temporal tem vantagem de tempo de recarga. Aqui já que é tudo no automático, não tem, né? E é tipo um pouquinho mais justo, dá para dizer assim, né? Se bem que acontece às vezes umas loucuras aqui, né? Aí, ó. Novamente aí. A quarta vitória aí na batalha de outro mundo. Vamos enfrentar uma Raquel, né? A Raquel, se tiver artefato, é muito boa na batalha de outro mundo, tá, gente? Aqui, para a Nelan destruir som aí, né? Com ganância, é igual demais porque ela revive. Ela morre e revive. Ela vai reviver e vai usar a habilidade transcendida dela, ó. Olha aí, ó. É bem poderoso isso daí, gente, tá? Se tiver ela de artefato, tá? Considere e buildá-la. Agora. Agora eu contra o carniço inimigo, né? Normalmente, o meu carniço, quer dizer, o meu surfista tem vantagem contra o carniço aí por causa do tipo, né? Universal. Então é isso aí, gente. Vocês veem que, tipo assim, a tendência desse personagem aqui vai ser o CTP da conquista, tá? Para ignorar o refletido dano inimigo. Então, se você enfrentar um surfista com o seu surfista que tiver o CTP da conquista, é quase sempre aí 100% de certeza que você vai perder, tá? Então, essa é a gameplay do surfistão. Mas e aí? Vale a pena investir no surfista prateado e colocar ele T3, T4, nível 80? Investir aí CTP reforjado? Pegar o Trágico, a Verde do Vazio? Vale a pena? Olha, vale a pena sim. Ele fica muito bom, gente. Se você quer aí ter aí uma performance aceitável na Batalha Temporal, tipo, não ficar perdendo direto aí, garantir uns bons cristais aí semanais na BT, né? Porque para quem não sabe, quem joga a Batalha Temporal toda semana pega um cristalzinho, vai ser necessário ter o surfistão na conta aí. É um personagem caro de buildar, mas dá para liberar de graça aí no chefe gigante. É só vocês jogar aí Galactus, tá? Dá para pegar, acho que é duas biometrias do surfista por dia. Eu não lembro quantas biometrias dá, mas eu sei que dá para pegar aí, né? Aí vocês liberam ele, vai buildando. Não gastem cristais aí para comprar o surfista, beleza? Vai buildando ele devagarinho, né? Investe nele que vocês vão ganhar muito aí na Batalha Temporal, na Batalha de Outro Mundo aí. Beleza, gente? Garantir as espadinhas também na Batalha de Outro Mundo, isso é muito importante, né? E vai ter um personagem que até se você não investe muito em PVP, vai conseguir bater de frente aí contra os outros metas, tá bom? Então é um personagem muito bom aí, selo de qualidade do Rafão, pode buildar que vai dar bom para a sua conta, beleza? O vídeo já ficando por aqui, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal. É isso aí, galerinha. Até mais.